O pequeno João usa há mais de 5 anos um remédio à base de derivados da Cannabis para tratar do autismo. A mãe conta que o menino encontrou novas conexões cerebrais que destravaram sua fala e seu comportamento. O negócio dele era correr, pular, se bater, se machucar. Ele se machucava muito. Era muito agressivo. Ele era uma criança muito agressiva. Dentro da sala de aula era caminhando todo o tempo. As professoras não conseguiam sentar nem um minuto com o João. Hoje o João senta, observa, faz prova. Muitas das vezes nem precisa fazer as provas adaptadas. Ele já consegue e já lê. Isso para a gente é uma maravilha. O Cannabidiol é uma das substâncias extraídas da planta da maconha. Um estudo feito em 2017 pela Academia Americana de Ciência, Medicina e Engenharia constatou que o extrato de Cannabis é eficaz para combater vários tipos de doença. Essas gotas, hoje no Brasil, tratam doenças, transtornos, distúrbios e sintomas de milhares de pacientes. A Cannabis tem 140, hoje que a literatura traz, 140 fitocannabinoides, que são os compostos medicinais dessa planta. Que eles que têm interação, nós temos receptores apropriados para receber esses fitocannabinoides da planta da Cannabis. Quando a gente fala de tratamento de Cannabis, a gente está falando de um universo muito amplo. Hoje em dia, a ciência, a medicina, traz diversas patologias a serem tratadas com Cannabis. Patologias relacionadas a dor, a ansiedade, a depressão, a insônia, pacientes com autismo, neurodivergentes de diversas categorias, pacientes neurológicos, com Alzheimer, Parkinson, todos esses podem se beneficiar com o uso da Cannabis. Desde 2015, quando a importação de produtos à base de Cannabis foi liberada no Brasil, os pedidos vêm crescendo significativamente. De acordo com um relatório divulgado pela Anvisa, o Piauí registrou somente entre os meses de janeiro e junho deste ano, mais de 490 autorizações. Nas farmácias, a venda está autorizada, mas o produto é caro e ainda não é uma realidade para a maioria dos brasileiros. O pai de João, por exemplo, disse que gasta em torno de R$ 700,00 pelo frasco, que pode chegar a durar até dois meses. Acaba pesando no bolso, no financeiro, até porque o salário também hoje em dia é muito baixo, mas em termos de financeiro e qualidade de vida, evolução, melhora significativa, Hoje o João pratica capoeira, o João participou esse ano novamente do desfile cívico de 7 de setembro, não teve nenhum problema, o João acompanhou todo o percurso na avenida. Então, assim, hoje o João tem uma interação evolutiva que a maioria das crianças com transtorno do espectro autista não tem. Atualmente, a discussão do plantio em larga escala continua girando em torno do medo do desvio de função para o uso recreativo. Para essa especialista, é importante avançar nessa discussão de maneira inteligente o mais rápido possível. Isso vai permitir a melhoria da qualidade de vida de muitas pessoas. O que a gente espera realmente é que haja uma movimentação de legislação, de trazer acesso à população, porque hoje em dia já existem projetos de leis, já existem leis, mas é um caminho ainda, até realmente ter essa distribuição fidelizada no SUS. Às vezes, quando a gente fala cannabis, a gente fala maconha, gera ainda no ouvido muita sensibilização de que é algo errado, que é algo ruim, mas a gente está falando de uma planta que salva muitas e muitas vidas.